Por quê? Por quê? Oh, por quê? Porque os outros têm casa e eu não. Porque os outros são amados e eu não. Tenho tanto amor no coração, mas não tenho com quem por reação. Eu nasci de uma mãe com os outros, mas por quê agora não tenho mãe? Ou tenho mãe que não se abandona, ou que é uma corredora. Sou filho da rua, amado pela natureza, mal-educado pela sociedade. Sociedade essa, que me olha como um olhão. Nhanda, ioiô! Eu choro e ninguém se importa. E quando chega a noite, a dor aumenta. Sem ter nenhum tento para me esconder, fujo para uma desfacilidade. À espera de um novo dia.